Com qual de nós perdeu mais tempo na vida? Com qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada Não que se apega à razão pra não ter fim Não acende um olhar A cada gesto Mãozinha pra cima e canta e diz Eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa do calor Mas eu sei que esse amor Eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Eu quero te dizer, amor Dessa solidão que existe em nós Solidão de palavras vazias em nome do amor Em nome do que foi e não do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega à razão E se apega à razão pra não ter fim Não acende um olhar A cada gesto Eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama E não precisa do calor Mas eu sei que esse amor Eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada Esse amor que já não pede mais nada